Não me faça nenhum favor Não espere nada de mim Não me fale, seja o que for Sinto muito que seja assim Como se fizesse diferença o que você acha ruim Como se eu tivesse prometido alguma coisa pra você Eu nunca disse que faria o que é direito Não se conserto que já nasce com defeito Não tem jeito, não há nada a se fazer Mesmo que eu pudesse controlar a minha raiva Mesmo que eu quisesse conviver com a minha dor Nada sairia do lugar que já estava Não seria nada diferente do que sou Não quero que me beija Não quero que me chame Não quero que me diga Não quero que reclame Eu espero que você entenda bem Eu não gosto de ninguém Não me faça nenhum favor Não espere nada de mim Não me fale, seja o que for Sinto muito que seja assim Como se fizesse diferença o que você acha ruim Como se eu tivesse prometido alguma coisa pra você Eu nunca disse que faria o que é direito Não se conserto que já nasce com defeito Não tem jeito, não há nada a se fazer Mesmo que eu pudesse controlar a minha raiva Mesmo que eu quisesse conviver com a minha dor Nada sairia do lugar que já estava Não seria nada diferente do que sou Não quero que me veja Não quero que me chame Não quero que me diga Não quero que reclame Eu espero que você entenda bem Eu não gosto de ninguém Mesmo que eu pudesse controlar a minha raiva Mesmo que eu quisesse conviver com a minha dor Nada sairia do lugar que já estava Não seria nada diferente do que sou Não quero que me veja Não quero que me chame Não quero que me diga Não quero que reclame Eu espero que você entenda bem Eu não gosto de ninguém Eu quero que você entenda bem Obrigado.